Pré-operacional Uma inspeção diária ou prévia é requisitada pelas normas de segurança internacionais. Consulte o manual do operador para sua empilhadeira para instruções apropriadas para inspeção diária. Siga essas instruções cuidadosamente. A Clark recomenda que você use o formulário apropriado para marcar os resultados da inspeção diária e devolva o formulário todo preenchido para seu supervisor ou pessoal de manutenção, de acordo com a política de sua empresa. Esse formulário ajudará a ambos, a pessoa que está fazendo a inspeção e ao mecânico de manutenção. Durante a inspeção diária, você se familiarizará com todos os componentes de sua empilhadeira e a mantê-los em condições seguras. Antes de proceder à inspeção diária, tenha certeza que sua empilhadeira está estacionada apropriadamente, em ponto morto, com o freio de acessionamento acionado, garfos no chão e a chave de ignição removida. Você deve primeiramente fazer uma inspeção visual. Procurar por vazamentos embaixo e em volta da empilhadeira. Verifique a torre, se há algum elo da corrente quebrado, gasto ou danificado, as roldanas e rodetes ou vazamentos em cilindros. Esta é uma inspeção apenas visual. Nunca coloque sua mão, ou seu braço, nenhum tipo de ferramenta ou qualquer outro tipo de equipamento dentro da torre de elevação. Esteja certo de que ela esteja apoiada em posição segura, e que suas porcas, parafusos e mancazes sejam bem, e que a trava do garfo esteja em seu lugar. Olhe os garfos. Eles estão tortos, trincados ou envergados com mais de 10% de seu ângulo? Veja o manual do operador para detalhes de como medir. Caso afirmativo, eles devem ser substituídos. Olhe para o protetor do operador. Ele está lá para protegê-lo de objetos que caiam dos garfos, ou de objetos altos próximos aos que você está manuseando, mas não foi desenvolvido para suportar excesso de carga. Segure o protetor do operador e dele um bom chacoalhão. Suas porcas e parafusos devem estar seguros e firmes. Examine os pneus. Alguns modelos têm pneus de borracha maciça, e são utilizados somente em ambientes fechados, em pavimentos de concreto, por exemplo. Rodas pneumáticas ou superelásticas são para uso interno ou externo. Verifique os pneus, se estão carecas ou têm sulcos, e se estão calibrados. Cheque se há pregos, rasgos ou qualquer outro dano aos pneus. Falta de calibragem ou de sulcos podem levar a um acidente. Procure pelo manual do operador, decalques e a plaqueta de dados. Eles contêm informações importantes a respeito da operação segura e a capacidade de carga de sua empilhadeira. Se qualquer um deles estiver faltando ou ilegível, deve ser substituído. Veja o manual do operador para saber sobre a lista de decalques que deve haver em sua empilhadeira. Nas empilhadeiras da GLP, certifique-se de que as conexões da linha de combustível estejam apertadas, e que o botijão de gás esteja em boas condições. Remoção ou instalação dos mesmos requerem que o operador utilize-se de luvas e óculos de proteção. Nas empilhadeiras da gasolina, diesel ou GNV, verifique as mangueiras em busca de vazamentos. Assista ao vídeo da Clark, manuseando combustíveis com segurança, para maiores informações. Nos modelos elétricos, verifique as conexões dos cabos e da bateria, à procura de folgas ou danos. Certifique-se de que a bateria está segura e que os braços de retenção laterais do compartimento da bateria estão em seus lugares. Certifique-se também de que a cobertura da bateria e suas travas estejam seguras. Logo após, verifique o motor, mas somente se este estiver frio. Abra o compartimento do motor cuidadosamente, e nunca fume enquanto estiver executando esta inspeção. Nos motores de combustão interna, cheque o nível do óleo, o nível da água do radiador no reservatório de expansão, o nível de combustível, e o nível de fluido hidráulico. Nas empilhadeiras elétricas, verifique o nível da água da bateria e a carga da mesma. Em todos os modelos, cheque o fluido de freio no reservatório, se houver um. Cheque o manual do operador de seu modelo. Por fim, cheque se nota qualquer dano aparente. O próximo teste é o teste de funcionamento, para verificar se a empilhadeira opera de maneira apropriada. Nos modelos da combustão interna, nos respectivos modelos da GLP ou GNV, gire lentamente o registro botijão de gás. Veja o manual do operador para especificações de sua empilhadeira. Verifique vazamentos. Não o faça com as mãos sem proteção. Atento à sua segurança, entre na empilhadeira usando três pontos de apoio. Sente-se no banco e cheque o cinto de segurança. Acerte a distância e passe o cinto de segurança sobre sua cintura. Cheque a buzina. Cheque a alavanca de controle direcional para a operação correta, sem nenhuma folga ou afrouxamento. Cheque todas as alavancas de controle para todas as direções. Devem se movimentar com suavidade. Não devem haver folgas. E elas devem retornar ao ponto morto sem sua ajuda. Após checar cada alavanca, coloque a alavanca de controle direcional de volta à posição de ponto morto. Cheque o freio de estacionamento. Você deve sentir pressão quando pisar no pedal ou acionar a alavanca, dependendo do modelo. Se não houver pressão, provavelmente o freio não segurará a empilhadeira. Uma regulagem apropriada deve suportar mais de 15% de sua capacidade de rampa. Caso ele não esteja funcionando, retire a empilhadeira de operação e providencie seu conserto. Cheque o pedal de freio. Você deve senti-lo firme e com a sustentação da pressão do pé ele não deve chegar próximo ao sualho. Com a empilhadeira na posição inicial de segurança, freio de estacionamento acionado, alavanca de controle direcional na posição neutra, gire a chave para dar partida no motor. Seu manual do operador deve ter informações sobre alguns sistemas específicos do seu modelo e sobre seu painel de controle. Portanto, leia o manual do operador de sua empilhadeira. Nas empilhadeiras elétricas, certifique-se de que as conexões elétricas estão firmes e apropriadas. Tenha certeza que a empilhadeira está na posição inicial de segurança, com o freio de estacionamento acionado e todos os controles na posição neutra. Então, gire a chave para ligá-la. Há vários tipos de combinações diferentes de pedais de controle nas empilhadeiras a combustão. Leia o manual do operador para se familiarizar com o tipo de controle de sua empilhadeira. A combinação mais comum de pedais é o pedal direito como acelerador, pedal da esquerda aproximação e pedal central freio. Algumas outras combinações possíveis são pedal central como freio, sem pedal esquerdo e pedal direito como acelerador. O nitrol é um pedal largo. Pisando à esquerda no pedal, a empilhadeira vai para a frente e se controla a velocidade. Pisando à direita, inverte-se o sentido direcional e se controla a velocidade. O pedal da esquerda é freio. Outro tipo de disposição dos pedais são Pedal do pé esquerdo, o sentido direcional é para trás. Pedal do pé direito, o sentido direcional é para frente. E o pedal central é freio. As empilhadeiras hidrostáticas oferecem um torque diferenciado. Isso devido a uma característica que elas possuem chamada de freio dinâmico. Este sistema pode ser regulado para servir a cada utilização. As empilhadeiras hidrostáticas podem ser ajustadas para não oferecerem tal torque. Se você é o operador de uma empilhadeira hidrostática, leia o manual do operador e certifique-se de que você entendeu os controles. Cheque a torre de elevação, elevando-a totalmente para cima. Os componentes devem se mover livremente, sem trepidação. E descendo totalmente para baixo. Se a torre de elevação subir, descer ou se mover fazendo qualquer barulho incomum, isso pode indicar baixo nível de fluido hidráulico. Peça ao mecânico treinado que verifique. Depois, para frente e para trás. Se a torre de elevação não se erguer ou não se mover suavemente, não use a empilhadeira até que um mecânico treinado tenha corrigido essa situação. Se a torre de elevação não estiver operando corretamente, pode levar a algum acidente. Coloque a torre de elevação ao nível mais baixo. Gire o volante até o fim, em ambas as direções. O volante deve girar suavemente, sem folgas, trepidações ou ruídos incomuns. Volte o volante para a posição à frente. Solte o freio de estacionamento e movimente a empilhadeira lentamente à frente. Acione o freio até que ela pare completamente. O freio não deve proporcionar tranco. Enquanto estiver operando a empilhadeira, preste atenção em qualquer barulho incomum. Isso pode indicar que há algo errado. Olhe atrás da empilhadeira e verifique se há alguma poça. Sinal de algum vazamento. Se a sua empilhadeira é equipada com luzes, alarmes ou espelhos, certifique-se de que eles estejam funcionando corretamente e que não estejam faltando ou precisando de reparos. Se qualquer componente estiver faltando ou precisando de reparos, marque em sua lista de checagem. Não tente substituir ou reparar tais componentes a menos que você seja treinado e autorizado para tal. Coloque uma etiqueta de não operar na empilhadeira e remova a chave. Leve sua lista para seu supervisor ou departamento de manutenção e informe-os sobre o problema. Para resumir, normas de segurança internacionais requerem uma inspeção diária ou prévia à operação em todas as empilhadeiras. Você deve executar ambas as inspeções, visual e funcional. Marque os resultados na folha de checagem do operador, à disposição com seu distribuidor Clark. Nunca realize reparos a menos que você seja um mecânico treinado e autorizado. Coloque uma etiqueta na empilhadeira que necessita de reparos e alerte seu supervisor ou seu pessoal de manutenção. E por último, não opere uma empilhadeira com defeito ou suspeita de defeito.